Opa, boa tarde pra você, vamos chegando. Seja bem-vindo nessa terça-feira, 21 de abril, feriadão. Nós estamos ao vivo, sim, ao vivo com os donos da bola. Hoje meu parceiro Antônio Carmo tá de folga, né? Bem folgado, inclusive. Mas nós estamos aqui ao vivo e no lugar dele, lógico, eu tenho obrigação de trazer uma convidada muito especial pra você que nos acompanha. Eu tô falando da goleira do São José, Thaís Picardi, que tem uma grande história no futebol feminino. Vai bater um bom papo com a gente hoje. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todo mundo aí. É um prazer estar aqui. Um prazer poder falar de futebol feminino aqui com vocês da Band. É, tá vendo? E não é gaúcha não, hein, rapaz? É o Nasceu em Santo André. É bem pertinho da gente aqui. Uma loura bonita, uma mulher bonita que sim, manda muito bem no futebol. E você que tá nos assistindo de todo o Vale do Paraíba, do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira, pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso Facebook, facebook.com.br Os Donos da Bola Vale. Hoje a gente vai falar muito de futebol feminino, junto com a goleira do São José. Vamos falar do Taubaté também, que estreou com derrota no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tá aí. Vamos falar também do Esporte Clube do Taubaté, que saiu a tabela da Série A3. E muitas informações pra você hoje no nosso programa. Bem, gente, sobre a nossa entrevistada, já passou por grandes clubes do Brasil, seleção brasileira, futebol europeu. E agora defende as cores do São José, das meninas da Águia. Thaís Picarte tá aqui com a gente. Thaís, eu já mando, vou aí sentar do seu ladinho. Antes da gente falar do São José, que você chegou nessa nova roupagem do São José, com a nova técnica, nova comissão técnica, novas jogadoras. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você começou a jogar futebol com quantos anos? Ah, eu jogava em um clube em Santo André, um clube social. E eu devia ter uns 10 anos, 9 anos. Minhas irmãs também jogavam, elas são, assim, 4 mulheres. Meu pai era apaixonado por futebol e a gente começou jogando lá. Mas lá era um pouco mais como brincadeira, a gente levava como brincadeira. Até que me levaram, quando eu tinha 14 anos, 13, 13 pra 14, pra fazer um teste no São Paulo, que tinha um time aspirantes. E aí eu fui fazer esse teste e acabei passando. Eu ainda tinha dúvida se seria goleiro ou não. Ainda tinha aquela coisa, ai meu Deus, vou jogar no gol. E naquela época ainda era muito mais difícil, porque toda mulher tinha que jogar vôlei. Nada de futebol, né? Não, exatamente, exatamente. É aquilo que eu falo. Sempre que olham pra mim, a primeira coisa que perguntam é se eu sou jogadora de vôlei. Quando eu falo que eu sou goleira, aí eles já falam, ah tá, tudo bem. Então por isso que você é tão alto. Aí acabei ficando no São Paulo, fiquei alguns anos no São Paulo até o término da equipe. Tive passagem por diversas equipes aqui. Aí acabei indo jogar fora, fiquei bastante tempo lá na Espanha jogando. Fiquei um tempo curto também na Itália antes disso. Antes de voltar pro Brasil, fiquei um tempinho na França. E aí resolvi voltar pro Brasil pra ver como andava o futebol feminino, as mudanças que ocorreram por aqui. E voltar pro meu país, já tava cansada um pouco de rodar demais. Queria ficar um pouco perto da minha família também. Então voltei e tô aqui já há uns quatro anos. Voltou pro Brasil. Aqui no Brasil você jogou no São Paulo, começou a jogar no São Paulo. Jogou um pouquinho no Palmeiras também e Corinthians. Já joguei no Palmeiras, no Corinthians. Joguei no São Bernardo. Joguei, nossa, joguei em tantos times. É que muitos eram parcerias. Joguei no Juventus, teve um paulista que a federação encaminhava as atletas pra cada clube. E aí eu fui pro Juventus também. Nossa, diversos clubes. Eu passei no clube de Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco. Que foi meu antepenúltimo agora clube, né? E tive, inclusive, que você enfrentou o São José também no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Não, e inclusive na Libertadores, que teve uma Libertadores que foi em Pernambuco. A gente perdeu o terceiro lugar pro São José. Com o Timasso, que foi montado lá também, né? Exatamente, foi. O Santos tinha acabado e aí o treinador do Santos, ele juntou as atletas que ele acreditava ser as melhores pra ele no momento. Convidou a gente pra fazer um projeto, primeiro no Bangu, no Rio de Janeiro. E depois a gente foi pra Pernambuco fazer um projeto de futebol feminino pro futebol feminino crescer lá em Pernambuco. A gente jogou a Copa do Brasil, jogou diversos campeonatos lá. Eu fiquei quase dois anos. E primeiro eu fui convidada pra jogar um campeonato emprestada pro Centro Olímpico. Joguei esse campeonato e depois acabei ficando no Centro Olímpico. Eles me chamaram pra ser atleta deles. Fiquei no Centro Olímpico também uns dois anos, até vir aqui pro São José. Fora a história na Seleção Brasileira também, né? Como é que foi as primeiras convocações suas pra Seleção Brasileira? Minha primeira convocação pra Seleção foi em 2006, se eu não me engano. Naquele ano a gente tinha o Sul-Americano na Argentina. Então foi tudo muito novo. Você tinha quantos anos aí, mais ou menos? Em 2006, meu Deus do céu. Tem que lembrar, né? 20 e pouco. 20 e alguns anos. 24, por aí. 24. Aí, foi muito emocionante porque o meu pai, ele foi sempre o meu principal incentivador. Ele sempre sonhava com futebol, adorava. Acho que era o sonho dele. E quando eu tinha 14 anos, um pouco antes de eu fazer o teste no São Paulo, ele faleceu. Então, quando eu entrei pro futebol realmente profissional e comecei a conseguir, a conquistar as coisas, sempre foi uma emoção muito grande por mim e porque eu sempre pensava nele. Exatamente. Então, quando eu fui convocada pra Seleção Brasileira, foi um sonho da minha família inteira. Minha família inteira sempre adorou, assim, o fato de eu jogar. E da sua família, hoje, só você que joga futebol. Só eu, minhas irmãs. Que é atleta, né? Exato. Quando começou essa história de treinar, de ter que... Levou o negócio a sério. Levou o negócio a sério. Elas foram saindo, começaram a tirar o time delas de campo e eu segui carreira. Ô, Thais, como é que você vê agora essa mudança no futebol feminino? Não só no São José, mas a volta de grandes times. O governo vem apoiando o futebol feminino. Grande parte, lógico, por causa das Olimpíadas que vem aí. E a gente sabe que agora o Santos voltou, o São Paulo voltou, Aldax, tem Guarani, Ferroviária, Portuguesa. Tem muitos times agora de nome no futebol masculino que voltaram ou estão formando o time de futebol feminino pro Campeonato Paulista. Você acredita que isso seja bom ou tem que tomar um certo cuidado em relação a todos esses times surgindo? Não, eu acho que é maravilhoso. Acho que é um processo que demorou demais pra acontecer. Inclusive, quando eu jogava em 99, a gente já tinha clubes grandes, assim, de nome. E aí foram se disfarçando, né? Exato. Quando eu voltei e vi que a realidade estava pior do que quando eu tinha saído, foi uma decepção muito grande. Foi muito triste ver que o futebol feminino tinha andado pra trás e não pra frente. Então, essa questão dos clubes começarem a apoiar e de surgirem novas equipes e novas empresas pra gente trabalhar. Porque são empresas onde empregam os atletas e dão oportunidades pra meninas que, às vezes, têm o sonho de jogar e não têm onde jogar. Exatamente. Então, é bacana. Eu espero que isso seja uma coisa que cresça em todo o país. O Rio de Janeiro também... Eu sei que o Flamengo também está com um projeto de voltar, mas realmente dentro do clube e não parceria. O São Paulo fez uma parceria, mas o clube está apoiando muito. Eu acredito que seja um processo aí que o clube vai acabar abraçando. A longo prazo também, né? Exato. O interessante é isso. Que não sejam processos, projetos que se montem e que depois de um campeonato acabem. Se monta muitas vezes pra jogar um campeonato. E no campeonato seguinte, se não tem o resultado, que é óbvio que é difícil ter um resultado se você não tem um projeto a longo prazo, eles acabam. Então, o Santos, agora com a volta do Modesto Roma aí na presidência, que sempre foi um apaixonado pelo futebol feminino, que sempre foi uma pessoa que apoiou muito. Que mantinha o último... Exatamente. Exato. Então, ele voltou e a campanha dele também foi em cima dessa volta das sereias da vila. É muito bacana. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente. E o apoio do governo nesse primeiro momento é super importante, porque, infelizmente, a gente não tem essa cultura do esporte pra mulher. No Brasil é difícil. Pra mulher. Então, se o governo apoiando e acabando pressionando um pouco esse processo, as coisas vão acabar acontecendo. Então, é triste que tenha que ser dessa maneira, mas é super importante pra nós que vivemos do futebol, que somos profissionais da bola. Tá certo. A gente continua o nosso bom papo aqui com a goleira Thaís Picarte, do São José. Você pode mandar sua pergunta pra ela pelo nosso facebook.com.br. Os Donos da Bola Vale. A gente vai falar do Taubaté hoje ainda. Vamos falar do São José Basquete. Bom, e muito mais informações pra você. A gente volta já. A gente vai falar do Taubaté hoje ainda. 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 Obrigado.